Falado em português, todos os locais de filmagem estão marcados no nosso Google Maps. Chupos, chupos de canábis. Hã? Também com a pecheza que está aí. Isto é só cá para a gente. E com o preço está as coisas, calheira os comemos. É para isso... Mulher só, friseiras, travesses 35 euros. É para pôr os sacos plásticos. Sacos plásticos? E estamos aqui ao pé do pantaleão. E aqui está só lindo. É para esta motona. Eu não quero comer nada. Vou cuidar de três horas. Espera aí quem? Bora. Porque a minha amiga me cura. Somos dois corações aventureiros unidos pela paixão das viagens e pela curiosidade sem fim. Já explorámos sítios incríveis como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Itália e Marrocos. Cada vídeo é uma nova aventura e tu és o nosso convidado especial. Por enquanto, o meu teu pai vai dar uma alergada e te reatları para 그렇게 em contato. Esse é um perigoso crime! Por que você tem antelômar libido? Porque você tem um porquê que nem descobera. Tem um porquê que tem um violão de battlefield. E da Índia? Canábis e de nutrição da Índia. Para fumar e tudo. Para ver se é uma coisa que está aqui deste lado. Canábis também. Quem morra, não ver resultado. Ele está aqui para fumar, não tem produtos químicos, ouviu? Sim. Estou a pecado do stress, estou a manter produtos químicos. É disto que a mãe da joelhinha compra. Acho que é os picos. É para fumar. Não, põe-a no chá que é para acalmar. Para acalmar. Biscoitos de erva e coco. Pisa Napolitana. E o pessoal assenta-se, assenta-se, assenta-se no... Olha lá. No Boloice. O pessoal assenta-se no Boloice síndico. Serviço continua a partir das 11h30. Estes aqui estão brigados. Até há umas matinhas para cobrir as costas das pessoas. Este aqui ainda tem, por acaso. Este aqui é esta coisa para tapar. Casa do frio. Uma zaga. Acho que este aqui é o bairro da Tito, não estamos a dizer. Mas é só mais à noite isto, agora não. Mexicando. Vamos lá ver o que é aquilo aqui. Uma livraria. É o Tintinho. Banda desenhada. Banda desenhada. Olha, deixa lá. Olha o Smurfs. De que lado? Olha o Smurfs. Olha o Smurfs. Olha o Smurfs. Tudo. Se a ter os de cada um. É coqueraças. O Gaston. O Pasterix. Este é o Nino e a Rosa. Há o Nino e a Rosa aí? Sim. Não veja ele aqui? Ah, sim. E a Rosa, sim, sim. E aquilo é ele com a rapuzinha dele. Aquilo é o Cão de Tintin. Olha o Tintin na Lua. Olha o Flutão Allen. E o Tintin na Lua, mais o Cão. É o Dupon e Dupu. Aquele lá não lembro o nome dela. É de um deles. É o Dupon também. É o Dupon também. É o Dupon também. Os do Asterix. Os do Asterix. Asterix e os Gauinses. Mais algumas coisas. é o Capuchinho Vermelho. Capuchinho Vermelho. Capuchinho Vermelho. Capuchinho Rojo. O Dupon também. E o Puchinho. E também. Mais esta? Capuchinho Vermelho. Capuchinho Vermelho. A CIDADE NO BRASIL 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 Você fazia os moleques? Sim Mas eu vinha fazendo porque eu sou amiga Estava mais de comprar cromos para jogar a malha A gente vai com a foto comprar ali Já não precisa nada Olha a Martina É a Anitta ou é a Martina aqui? Vai a Anitta Olha o Asterix E o Asterix e os Olimpos Olha o Pop E o Bambi Olha a Polícia 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 Astända consegue se ver Oh Olha a Polícia Esse existem tem que ver Vamos ver com essas outras Vamos lá, vamos lá, vamos lá E temos aqui este clube 2 e 2, 2 mais 2, não sei o que é que é que é, tu corre é que tem exigido, tem casais 40, 70, homens sós, só 100 euros, 95, mulher só 15 euros, travessos 35 euros, transsexuais 35 euros. O que é que será isso, saberem em casa escrevam aí, o que é que é isto, o meu frete é uma garrafa de champanhe, o meio dia e das 20, meio dia às 7, das 20, às 6 da manhã, às 6 da manhã, às 6 da manhã é para, o trio, olha, uma mulher e dois homens, 195 euros, E ali-se é triste, e ali é que ganha-se um champanhe. Mas já não vinha, né, caro de teatro onde tivemos, então não sei o que é que achas aqui. Ali é ópera, não é, querida? Ali é ópera sim, ali é ópera. Mas aqui, já nunca tinha vindo sair deste lado. Não, deste lado ainda não, sempre tinha sentido aquele lado. Então o que é que achas aqui, Paris, sem casas e sem gatos? Hein? Também é com a pecheza que está aí, isto é só cá para a gente, e com o preço que está, as coisas, calhar eles comem-nos, é para isso que não há em nenhum. Olha para se calhar é descomo estas coisas, vocês veem não há nem um cão nem um gato aqui na rua, e quando dá é com os donos, é com os donos, praticamente não se vê que as caigadelas aí no chão, só onde há areia, só onde há areia que está escondida e nas ervas, as coisas da areia que está aí nas ervas, pois não apanham, pois os cães não mijam e nem cagam, mas mijam as pessoas e cagam as pessoas, aí nos becos, pois temos de passar para aquele lado, sim e depois há para aí casas de banho, também estava a casa de banho aqui, não só vamos tirar, aliás daquele lado estou a ver ali, atrás do sinal, epá, está no vermelho, estava aqui com o cacete na mão, pela baguete, e está ali, uma toalete, é de graça, e tem papel de borla, poderia ir ali, só esperar, tem limpo automaticamente, não limpo o rabo, nem para aí, já estavam fechadas, pois que a gente não percebeu, já passou de meia-noite, sim, já passou de meia-noite, sim, já passou de passar, mas ali, apesar que ali estava 24 horas aberto, sim, já estava, mas se calhar é porque depois, como está muita gente na rua, pode ir para lá dormir, deve ser por isso, e às vezes, há uns que tem ali os orinóis, os orinóis com desinfetantes, tem os orinóis e depois tem um cacete para levar as mãos com desinfetantes, e isto está aqui vermelho, é, onde estou a fazer o mercado, três vezes por semana, duas ou três vezes por semana, de repente, e agora vamos para lá, é, foi ver as catatubas, partiu a cabeça, tem a cabeça toda ferida, não é, foi nada, foi só um pequeno arranhãozinho, é, baixa a cabeça, baixa a cabeça, mas eu como é muito, até moro, é que aquilo é feito para topeiras, não é para as pessoas, vamos, risquei o coço, não é que é o nome daquilo, risquei o, a caramadeira, roja de motos, e o pessoal, não é o caso deste, basta muito andar a correr as saltinhas, é aqui nesta zona. Disneylândia, Paris, Paris, Torre Eiffel, já temos a cama já, foi só puxar para a frente, a Lucília está feliz, já está ali, a cerveja dela daqui, da Cro, Cronin, a Lucília já está ali de fazer feição, tu o que é que achas aqui disto? É aqui, é aqui, Lucília o que é que achas aqui da comida? A pena é não ter grelhados. Não ter grelhados? Mas é bom. E o Sepinha, como é que estava a tua Sepinha? É boa. Que ela é igual a desta aqui no Brasil, não é? Quarenta e um, quarenta e um, quarenta e dois. Um e trinta, estás a ver? E tu o que é que aconteceu Lucília? Pagá a duas horas, pira uma casa, venho para ter papel, é higiênica, amarelo, cor de laranja, cor de rosa, preta, azul. A trinta anda todas as altas. Anda todas as altinhas? Vê lá, podiste ter trazido um vasque dele. Quem quiser deixar de tomar, venha para aqui morar. Olha, de tomar e de comer. Ai, tão fofo aqui. Tão fofinho, olha. Como é que tiveste com o Papa Francisco? É, Papa Francisco é marivão. É isso aí, quem é que é? É que se nós conhece lá ali. Conhece lá ali? É, ha, ha, ha. É, ha, ha. Mais até a calor. Olha aí tantos cadeados aí, de aquela lado. Até mas tu gostas dessas alturas. Pode ir lá para baixo? É, estou olhando para baixo. Mas deixa de lado naquê é melhor, tem um buracoThe another. É uns pratos lá ao fundo Até o Silvio que é a caixa do passeio Está muito frio e muito a ver Está frio e muito a ver? Já está a chover Olha para a máquina Fica mal, vá A faze a Deus Tchau Paris, Paulo e Paulo Lúcio Bienvenuto à Veneza Encontramos-nos no Sara Isto é um profundo Marrocos Da Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar E na Ilha Terceira, nas Berlengas Transcrição e Legendas por Quintal A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL